O CP Online de hoje recebe Caroline Maú, ela que retornou há exatamente um mês. Exatamente. Do programa Ciências Sem Fronteiras e vai contar um pouco pra gente sobre essa experiência. Olá, Caroline. Tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente, assim, resumidamente, pra onde você foi, como é que foi esse processo de ingresso no Ciências Sem Fronteiras. Sim. Eu fui pra Universidade de Michigan, que é uma universidade bem famosa nos Estados Unidos. O processo foi um pouco complicado. A gente, quiçá, o pessoal que foi conosco costuma dizer que foi o processo, o pior chamado do Ciências Sem Fronteiras. Porque, a princípio, nós todos aplicamos pra Portugal por conta do inglês mesmo. Não tem necessidade de ter um outro idioma e aplicamos pra lá. Porém, de repente, surgiu a opção de escolhermos entre, acho que, sete países, se não me engano. Porque o governo viu que muita gente estava aplicando pra Portugal, provavelmente por conta do idioma. Então, foi a primeira chamada, inclusive, que o governo resolveu dar a possibilidade de nós termos um curso de idiomas no país. E acabou que escolhemos, eu escolhi, alguns amigos também, escolhemos os Estados Unidos. Ou melhor, minto, o Reino Unido, a princípio. Só que o Reino Unido apresentou um problema com relação a visto, que não liberaria visto pra quem precisava fazer inglês ainda. Só que com quem já tinha esse inglês, algum nível de inglês. Acabamos sendo deslocados, alocados, como querem chamar, pros Estados Unidos. E lá, fiquei um ano e quatro meses estudando. Um ano e quatro meses. Desses um ano e quatro meses, o comecinho, como é que foi? Quando você chegou na cidade, como você sentiu a diferença do clima? Como é que era tudo diferente? Olha, você pode imaginar o desespero. Porque eu não fui sem inglês nenhum. Eu tinha inglês de colégio. A gente sabe que não é um inglês tão profundo pra lidar no dia a dia lá. Então, eu posso dizer que eu fui sem inglês nenhum. Então, veio aquela barreira. Essa universidade, a gente foi os primeiros alunos brasileiros a estar nela. Então, eram eu e mais seis meninos perdidos. Então, eu virei a mãe deles, né? Os meninos perdidos. Eu, o Andy. E eu com eles, a gente tentou se comunicar do jeito que tinha. Tivemos um... Por sermos os primeiros brasileiros naquela universidade, eles, o tempo todo, botaram uma pessoa, deslocaram uma pessoa pra ficar o tempo todo com a gente. Uma pessoa que também não sabia português. Então, a gente não tinha como nos comunicar muito bem. Mas, era uma pessoa que apoiava a gente, nos levava pra almoçar. A gente tava ali conosco, ajudando a escolher até. Até pra comida, a gente apontava. Mas, eu tive um grande susto. Era tudo extremamente apimentado. E eu não tô acostumada com pimenta. A gente aqui não tá acostumada com essa apimentada toda, né? E, nossa, eu comia as coisas. Eu comecei a falar, não. Eu tentava vesticular, mostrar que tava queimando. Procurei dicionário. Não, peraí. Hot, não sei o quê. Aí, ele começou, não. É hot? É spicy? E perguntava pra gente se tava apimentada a comida. E foi nos ajudando, pouco a pouco, nisso tudo. Em carteirinha da faculdade, até. O alojamento, que foi toda uma questão. Porque o meu alojamento, no caso, não era da faculdade. Era conveniado, mas não era da faculdade. Então, ele, o rapaz que era da faculdade, nos levou lá. Nos ajudou a assinar o contrato. Nos ajudou com tudo, né? Foi bem interessante. Por sermos os primeiros, foi um apoio incrível. Graças a Deus. Universidade de Michigan. Exatamente. É muito grande. Sim. São três campos. Eu fiquei no campus de Diaborne. O campus principal é em Ann Arbor. E tem ainda um outro campus de Flint. O campus de Ann Arbor é um absurdo. É uma cidade. Realmente, é um negócio sensacional. Eu ainda fiquei com um campus um pouco menor. Um campus mais familiar. Eu brincava com os meninos que estavam comigo, meus amigos. Que parecia até Petrópolis. Era uma cidade bem aconchegante, bem tranquila. Então, eu me adaptei muito com relação à localização. Mas, sim, era um campus grande. E a gente ficava meio perdido, né? Tanta sala. E é diferente. Até o jeito que eles chamam as matérias lá, né? É por número, não é por nome. Então, eu falava assim, minha aula é tal. O cara fica me olhando assim. Mas e o número? Eu não faço ideia. Sempre pelo nome. Aí foi me achando. A gente acaba se achando, né? O primeiro período que você fez foi de inglês. Sim. E aí, depois, você começou a fazer as matérias referentes ao seu curso, que é engenharia de computação. Exatamente. E como você sentiu, assim, essa... Existiu uma diferença no que você estava aprendendo aqui no Brasil, do que você aprendeu na outra universidade? Como foi? Então, primeiramente, sobre o curso de inglês. O curso de inglês foi sensacional. Pelo menos, no começo, assim, eu achei... Eu entrei num nível muito baixo, mas os professores tentaram realmente dar um apoio. Teve professores que cuidou, que se interessou tanto estar com a gente, que tratou de mim como mãe, sabe? De dar presente no final, de estar toda hora escrevendo no Facebook, perguntando como é que eu estou aqui agora no Brasil. Então, isso foi muito bom. Foi essa proximidade e esse interesse em tentar comunicar com a gente. Foi muito importante, até para o meu desempenho em inglês. Já na parte da acadêmica... Perdão, quantos meses foram? O inglês foram quatro meses. Quatro meses. Exatamente. Já na parte de inglês, eu... De inglês. Do acadêmico, foi um pouco mais complicado. Não pela diferença daqui, mas a proximidade com os professores. Aqui na UCP, eu tive a sorte sempre de ser muito próximo dos professores. Temos muitos amigos, poder conversar, ter... Sempre poder marcar um horário para tirar dúvida, é muito tranquilo. Lá você não tem essa proximidade com os professores. É uma coisa bem mais separada mesmo. Lá, eles têm uma... Que eles chamam de office hours, que você vai e marca um horário para ir em um lugar e conversar com o professor. Você não pode chegar depois da aula... Ah, professor, me tira uma dúvida rapidinho. Como a gente costuma fazer aqui no Brasil. É o nosso normal. Lá, não. Você tem que realmente marcar esse horário e conversar com ele. Eu fico até um pouco tímida de chegar assim e tal. Mas essa proximidade me assustou um pouco no começo. Graças a Deus, eu pensei que eu teria problemas com relação à aula em inglês. Sei lá, de não entender, de não pescar a ideia que o professor estava querendo passar para a gente. Mas não. Foi muito tranquilo a parte de escutar e entender. E o método é bem similar. Pelo menos na minha área, que é da computação. Foi bem similar ao que eu já tinha de aula aqui na UCP. Então, essa não foi uma grande dificuldade, não. Mas estavam assim, mais ou menos, acompanhando o mesmo tipo de conteúdo? O crescimento do curso lá é igual aqui? Sim. Foi bem interessante isso. As matérias são exatamente iguais. O máximo que pode ter é eles aprofundarem mais uma coisa ou outra. No sentido assim, como eu já conversei com você. Eles lá têm um interesse mais profundo nas matérias. No sentido de, quando você escolhe engenharia de computação, tudo é relacionado com o que você escolheu. Até o cálculo, por exemplo. O cálculo lá vai ser aplicado na engenharia de computação. Desde o começo. Não é um cálculo, pelo menos na minha faculdade. Não foi um cálculo generalizado para todas as engenharias da faculdade. Não. Foi um cálculo até com aplicação mesmo na computação. Que é uma coisa bem interessante. Mas, fora isso, a progressão das matérias são bem similares aqui. Fez muitos amigos? Com certeza. Espero visitá-los ainda esse ano. Fiz muitos amigos. O legal é que eu consegui fazer amigos americanos. Muitas pessoas do Ciência Frutu ainda reclamam com relação a isso. Que não conseguem essa proximidade com americanos. Ficam mais ao redor de brasileiros. Mas eu tive a sorte de só ter eu e mais seis brasileiros lá. Então, foi o tempo todo com americanos, alguns indianos e chineses também. Aí, forçou mais a aprendizagem da língua, né? Eu queria que você terminasse dando um recado para quem tem interesse de participar do Ciência Sem Fronteiras. Às vezes tem medo, acho que não vai ser aprovado. O que você tem a dizer para esses estudantes? Olha, muito além do que eu tive de conhecimento acadêmico, da aprendizagem da língua, foi a maturidade. Nós, aqui, temos o costume de ficar com nossos pais morando até finalizar a faculdade, quizá até casar. A gente fica morando com nossos pais. Então, o que eu pude ter desse morar sozinha, de ter que me virar, porque fora de idioma, sem nada, foi de um crescimento pessoal tão grande, tão enriquecedor, que eu vejo que até agora, eu entrando numa empresa, encarando um dia a dia de trabalho, eu encararei diferente. Eu já trabalhava antes de ir para lá, mas agora eu acho que eu encararia diferente. Eu sou uma pessoa muito mais madura, mesmo com os 22 anos, sabe? Então, para uma pessoa que quer ir para lá, vai sim, pode... Eu fico com muitas expectativas, me frustrei em algumas coisas e outras me deu muita alegria. Mas a parte da maturidade superou qualquer coisa desse crescimento pessoal, até cultural, desse envolvimento com tantas outras culturas. Eu conheci albaneses, nem sabia que esse país existia. Entendeu? Eu pude lidar com muitas pessoas. Então, foi um crescimento pessoal incrível e eu aconselho todo mundo a fazer o Ciência Sem Fronteiras, sim, pelo acadêmico, pelo idioma, por tudo, mas principalmente para amadurecer, para crescer. Carolina, agradeço muito a sua participação. Bem-vinda de volta ao Brasil. Obrigada. E aí, um bom começo de ano. Obrigada, igualmente. O CP Online fica por aqui. Até o próximo programa. E aí, um bom começo de ano.